Agora ó, deixa eu mostrar um bagulho pra vocês Salve mano mudo, fiquei sabendo que sua respiração está no modo manual, isso é verdade? Não, tá no modo automático Aqui, olha tipo, ah pelo amor de deus né velho, piada isso daqui mano Qual é rapaziada? Respiração modo manual ativado, viu?